Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Captain Toad Treasure Tracker para a Nintendo Wii U. É mais um exclusivo que eu vos trago aqui em Nintendo Wii U. E pessoal, desde o episódio de ontem, depois de ter, não sei se completei aqui alguma coisa ou não, apareceu-me aqui o bónus, não é? Que isto é novo. E vamos lá ver o que é que é aqui o bónus. Só mesmo para dar aqui uma espreitadela. Here's a quick announcement. Ok, pronto. Estão a ver? Ontem o que eu vos disse que este jogo tinha uma ligação com o Super Mario 3 da World. Lá está. O jogo detectou o meu save game do Super Mario 3 da World. Está ali. Super Mario 3 da World save data was detected. Quer dizer que o ficheiro de gravação do jogo Super Mario 3 da World foi detectado. E podemos... Não sei se podemos fazer todos os níveis que fizemos no Super Mario 3 da World. Aqui, se não... Você pode agora explorar o Sprixie Kingdom como o Capitão Toad. Ok. Será aqui um... Será aqui capítulos extra que têm a ver com o Super Mario 3 da World. Eu depois, no fim de chegarmos ao fim ao jogo, posso vir aqui e posso fazer aqui este extra. Que isto basicamente é um extra. Quem não tem o Super Mario 3 da World e quem não tem o save game na consola, acho que nunca vai desbloquear aqui esta parte. É mesmo preciso ter o save game do Super Mario 3 da World e se calhar jogar ao fim ao jogo, que é para jogar todos os níveis que aparece o Capitão Toad. Para depois jogá-los aqui, digo eu, não sei. Mas pronto, para já, vamos aqui continuar a nossa... O nosso trajeto, né? Que tínhamos ficado aqui... Tínhamos ficado aqui para começar aqui o capítulo 2, uma vez que o capítulo 1 está aqui todo completo, né? Como vocês podem ver, quanto é ali o carimbozinho da coroa, quer dizer que o nível está feito a 100%, não há mais nada para fazer naquele nível. E como podem ver, está aqui tudo, né? Como podem ver, está aqui tudo. Vamos então começar aqui o capítulo 2, né pessoal? Siga, vamos embora. Double Cherry Palace. Eish, parece o Prince of Persia. Ou o Aludine, ou o que seja. Ok, aqui não temos nada já, né? Então vamos aqui, isto é para ficar duplicado, tá? Ui, temos aqui... O que é que temos aqui agora? Vai, tu ficas aqui, tudo bem. E agora? Boa, boa. Boa, boa. Ah, boa. Trapalhamos aqui umas bravazinhas. E agora jogamos é com os dois, um de cada lado. Então, espera aí. E aqui não tem mais nada, né? É. Aqui tem moedas, aqui também, aqui também, aqui também. Pronto, agora vamos aqui a este lado. Pronto, para já está tudo, não é? Agora o que é que temos aqui? Ok, este já caiu. Este também. Olha o que é isto. Ah, posso cair em cima deles. Nice. Bem, vou aqui primeiro ver o que é que se passa aqui dentro, não é? É só uma Esmeralda. Pronto. Ah, agora abre este. Olha que nice. Agora temos que ir para aqui. Este se passa aqui. Olha. É a terceira Esmeralda. Pronto, já temos as Esmeraldas todas. Agora não sei o que é que era para fazer. Ah, boa. Ah, boa. Olha que nice. Não tem mais nada, nem não. Bora, bora, bora. Põe uns dois. E agora? Que nice. Isto é a cenas do Super Mario 3 da World. Ah, já temos aqui a nossa Star. É, perdemos o outro. Ah, não perdemos. Ah, pá, aqui. Eu não sei se era preciso acabar isto com os dois, se não. Podia ser uma das coisas. Ah, é isso. Collecto 70 Coins. Apalhámos as moedas. Pronto. Olha, este ficou feito à primeira. Fiche. Aí já desbloqueámos mais dois. Vamos para o próximo. Chegai Heights. Fica. É pá, isto é grande. Pronto, está posto. Aqui não parece que nem nada, né? E agora? Temos uma esbaralda ali. Vamos já por aqui. Não parece que ainda nada. Está a esbaralda apanhada. Diga. Eu não sei se é para matar todos ou não, mas... Pelo sim, pelo não. Nice. Calma, Chico. Está com o gajo, viu? Está cá. Não, 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 não. Ok, já foi. Vamos ver se há aqui alguma coisa. Não parece, não é? Vamos ver aqueles dois máfias. E eu estou pequenino. Ui, agora? Aposto. Aposto. Abaixo a escada? Abaixo a escada. Abaixo. Há uma maneira de entrar ali? Aqui. Como é que eu vou ali? Abaixo. Tem que haver com o martelo. Está aqui. É isto? O que é que se passa aqui? Vais para uma esmeralda? Não tem mais nada, não é? Vamos embora. Tu já foste? Tu já foste? Falta uma esmeralda, não é? O que é que está o mantis aqui? Estás aqui. Está posto. Ah! Mel, fixe. Não, não, não. Não quero ainda. Quero vir aqui a este lado. Quero ver o que é que se passa aqui. Está aqui. Outra esmeralda. Estás aqui. Uma data de... Como é que eu vou ali, não é? Estás aqui. Estás aqui. Estás aqui. Uma data de... Como é? Como é que eu vou ali, não é? Estás aqui. Quase de certeza que o visto daqui é para... É para ir ali. Ah, como é que eu vou ali? Estás por ali, caraças. Agora é que já não dá para ir. Ah, dá, dá. Espera lá. Dá, dá. Espera aí. Talvez também já temos isto aqui tudo feito, não é? Está a ver se a gente consegue aqui ainda. O que poderá ser... O pisco poderá ser... Poderá ser apanhar aquilo. Está a vir para aqui o senhor. Está bem. E agora vou-me embora. Vou voltar a virar isto outra vez. Não sei porquê, mas eu acho que sim. Pode ficar assim. Não dá para passar. Ok. Eu acho que está tudo. Eu acho que vamos completar este também. Não sei porquê, mas eu acho que sim. A não ser que seja para derrotar os inimigos todos. E nesse caso já não vamos conseguir. Calma. Pronto, está feito. Agora. Vamos lá ver se fizemos o que era para fazer para termos aquele pisco ali. Não. Não. Temos que ir em modo stealth. Aliás, podemos já fazer este outra vez, não é? Não podemos ser vistos por nenhum Shy Guy. Ok, então bora lá. Já fizemos cagada. Quer fazer as coisas à pressa? Bora. Temos que ir em modo ninja. Ou seja, vamos ter que ficar aqui assim. Vamos lá. Acho que você não me vê, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que aqueles pássaros lá em cima não são considerados Shy Guy. Digo eu. Digo eu. Vamos já rodar isto. Fica assim. Vamos cair aqui. Acho que não dá para subir com isto. O que είναι está bom? Que não dá para subir com o beneficiário. Esses são Shy Guy das, acho eu. Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai Vou já matar este Este também E agora é estes. Como é que eu faço isto? Acho que até agora ninguém me viu. Agora faltam estes. Ops. Vai. Será? Será que eu? Não. Deu-se isso senhora. Nice! Ok. Então siga. Vamos para o próximo. Spinwheel Library. Library. Spinwheel Library. Sim. 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 Vamos ver o que é que conseguimos apanhar sem mexer. Não conseguimos apanhar nada. Conseguimos. Conseguimos ir para aqui. Vamos cair. Vamos lá ver. Eu acho que vamos cair. Agora não vamos. Não vamos cair. Pensei que íamos cair. Vamos cair. Vamos cair. Vamos cair. E aí Ok, vamos embora então Pronto, ok, vamos sair daqui Pelas vezes para já não dá para ir para mais lado nenhum, não é? Temos que virar isto agora Temos que virar isto agora, para já Não dá para passar, para não? Não dá para passar, ok E aqui, o que é que temos aqui? E aqui, o que é que temos aqui? Como é que nós vamos ali? Ops Como é que nós vamos ali? Agora dá a rodar isto mais uma vez Será que por aqui? Ah, é por aqui Está feito, não é? E agora é rodar para trás Agora ao contrário Já temos acesso à estrela Ah, está aqui mais moedas Pronto Pronto Será que conseguimos completar tudo? Ah, Gold Mushroom, então conseguimos Já Ah, isto foi fácil, isto foi fácil O que é isto? O que é isto? Temos aqui uma cena especial qualquer, não é? Bora ver o que é isto? Bora lá ver Coins galore Não é? Está passando? Está passando? Está passando? Está passando? Vamos lá Ups Teste Era para fazer o quê? É só mesmo para apanhar moedas? Teste Era mesmo só para apanhar moedas? só mesmo para apanhar moedas é que tanto que isto já desapareceu daqui pronto, está bem é uma espécie de nível de bônus de certeza vá, bora, siga então vamos para o próximo que é este, né Minecart Tunnel Throwdown bora, siga eia, boda louco estamos já aqui com umas moedinhas só porque sim com aquela musiquinha do Super Mario fora dos níveis debaixo do esgoto eia, boda louco eia, agora tem que estar aqui ops ah, então vamos lá com este mas isto é complicado porque tenho que estar aqui mesmo a ver tenho que estar mesmo aqui a ver no Gamepad a fazer pontaria isto não nos correu muito bem pois não nos correu nada bem um, 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 um estava logo, estava logo ao princípio que eu vi já neles vamos aqui para já tentar fazer aqui apanhar as três esmeraldas Está já uma aqui Este vai ser complicado Porque é um bocado difícil de controlar Se livre de estos cedidos nos poemas A CIDADE NO BRASIL A Esmeralda já conseguimos todas, agora falta derrotar os pássaros. Eu acho que ficaram ali a faltar dois para aí. Vamos lá outra vez pessoal, eu agora vou aparecer aqui o molequinho. Vou aparecer aqui o molequinho e aqui a coisa, mas vocês não... Não façam caso, ok? Não façam caso, vá, bora lá. Mas já temos aqui este... Mas já temos aqui este... Ok... Nice! 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 Agora já foram todos! Acho eu! Pronto! Agora acho que foram todos! Ah, graças! O que uma pessoa faz pessoal? O que uma pessoa faz? Para conseguir apanhar as coisas nos videojogos? As figuras tristes que um gajo faz, pá! Bora! Agora espero bem que apareça ali o piscozinho, não é? Não é? Ah, sim! Assim está bem! Nice! Ok, vamos para o próximo! Spinwheel Bullet Bill Base! Oi! Isto é tipo uma espécie de bossa ou o quê? É diabo! Este... Este puzzlezinho está um bocadinho quente, não está? Vamos lá! Bem, bora lá! O que é que podemos fazer aqui? Já percebi que isto é para... Aliás, a gente sem fazer... A gente sem rodar isto não podemos fazer nada! Pronto! Então vamos lá rodar isto! Ok! Para já podemos ir para aqui, está aqui uma esmeralda! Ficho! Não dá para te fazer mais nada, não é? Então vamos voltar aqui! Vamos rodar outra vez! Ok! Já podemos avançar um bocadinho para aqui! Nice! Ah, ok! Boa! Boa! Ah, isto dá para passar também! Espera lá! Boa! 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 Agora quero entrar aqui, mas não dá, então vamos ao contrário, aqui não dá, aqui também Não dá nada, temos que rodar isto assim, agora eu consigo entrar para aqui, exatamente Ah e tenho que rodar isto, pera aí, pera aí, pera aí, tenho que rodar isto de maneira a que aqueles canhões espalhem para aqui, ah mano é por aqui, pera lá, pera lá, tenho que ir ali outra vez, tenho que ir aqui outra vez Roda, 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 bate, para Boa, mais um Exatamente, agora tirá-los do caminho Pronto, vamos embora Para rodar isto Para rodar isto Isso Ah, está ali, não é? Está-se ensinando Ah, boa Boa P Recorda Deve derroda isto, está ali Será que isto dá para ir para o outro lado? Calma, como é que eu vou fazer isto para... Eu acho que dá para disparar na diagonal. É isso mesmo, para eu já ficar assim, agora eu quero vir para aqui. Ok, e agora? É que eu ainda não vi a estrela, onde é que está a estrela? Deve estar aqui, pois... Está bom, está bom! Então vamos embora! Boa! 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 Dourado, onde é que você... Onde é que... Será que está... Será, se calhar... Não é será? Se calhar está aqui, nesta última parte. Depois de eu virar e depois tenho que ir para trás. Será? Aqui não está. Onde é que agora me faz aqui, eu tenho que fazer tudo. Agora, agora eu tenho que ficar aqui. O que é que ele dispara? Eu vou ali Aqui não estava nada, não é? Aqui não está nada Aqui não está nada, vamos embora Agora apanhamos isto outra vez, pronto Ok, agora aqui, não está nada Aqui não está nada Boa Agora aqui Agora aqui Agora vai lá Nice Onde é que estará o cogumelo dourado? De certeza que está ali naquela última plataforma que nós virámos De certeza que é ali que está Aqui não tem nada, aqui também não tem nada Está ali Está ali, está ali? Como é que eu vou ali? É assim É assim Fónix Está feito, pronto, estava ali, eu vi logo, só podia estar ali Pronto, está feito Pronto, está feito Pronto, agora está bem Pronto Ui, este está bloqueado Doze, tenho vinte sete? Vambora De novo Olha lá Vamo Vamo Vamos lá Vamo Tô Vamo 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 Ops, e aqui por aqui? Ah, tem que mirar para o Jhin, né? Toma, o Oro está aqui? Ops, o que é que eu vou para aqui? Ops, o que é que eu vou para aqui? Calma! Espera, espera, espera! Aqui é outra! Vamos lá! Ops! Vamos lá! Vamos lá! Olha, 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 olha! Ops! 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 Ah, conseguimos as 45 moedas! Pedidas! Fixe! Olha! Ok! E chegámos ao fim, ao segundo capítulo pelos bichos, não é? Ou não? Eu acho que sim! Vamos só aqui fazer isto! Aliás, vamos fazer isto no próximo episódio, porque isto já está a ficar um bocadinho grandinho! Pessoal! Eu acho que isto é o fim do segundo capítulo! Vamos agora aqui começar! É o terceiro! Vai ser para o próximo episódio, mas antes de começarmos o terceiro episódio, que é amanhã, primeiro vamos ali àquele nivelzinho de bônus que abriu agora e depois continuamos aqui o terceiro capítulo! Ok, pessoal? Espero que tenham gostado deste episódio! Se gostaram já sabem, like, sininho e apoio, ok? Comentem, partilhem, subscrevam o canal caso ainda não o tenhas feito e amanhã estamos aqui para continuar, para arrancarmos aqui com o terceiro capítulo! Ok, pessoal? Até amanhã então! Fiquem bem! E fui!